Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Como vocês sabem, o Campeonato Brasileiro tá rolando e tá a todo vapor. As notícias do Inter e da Série A, vocês acompanham no aplicativo da OneFootball. Além, claro, do tempo real dos jogos e dos melhores momentos das partidas assim que o juiz encerrar o jogo. Então, baixe o aplicativo e ele é gratuito e tá disponível no primeiro comentário fixado aqui da postagem. Então, pra ficar por dentro do mundo da bola, é OneFootball. Bora pro vídeo! Então, pessoal, bora falar do Internacional que acabou goleando a equipe do 9 de outubro aqui no estádio Beira Rio 5x1 numa noite de gala de Rodrigo Dourado, que acabou retomando um protagonismo e que correspondeu a toda a aposta do Mano Menezes na sua titularidade. Fez três gols, fez uma grande partida dominando o meio campo e comandou a vitória do Internacional que ainda contou com um gol contra do Quinhões e com um gol do Estevão. O primeiro gol de Estevão como profissional. E, claro, a vitória confirmou a classificação do Inter para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Inter que agora aguarda a rodada da Copa Libertadores nesta quarta-feira e também na quinta para saber quem são os possíveis adversários no sorteio da próxima sexta-feira na Comebol. O Inter que já sabe, vai decidir o mando de campo aqui no estádio Beira Rio. Ou seja, começa disputando as oitavas de final fora de casa contra o adversário que vem da Copa Libertadores e decide no estádio Beira Rio. Um pouquinho do jogo, tá? O Inter que contou, claro, com o tropeço do Guairena jogando na Colômbia e goleou aqui. Ou seja, para o Guairena classificar teria que ter ganhado por cinco gols de diferença. O Inter hoje fez o que não fez o ano todo. Uma goleada, né? Que começou com turbada. O primeiro tempo do Inter não foi bom. Por diversas vezes viu o Mano Menezes à beira do gramado reclamando dos seus jogadores e, claro, incomodado com a postura do time. O gol do Inter saiu numa bola parada, numa cobrança de escanteio que eu tanto cobro. O melhor aproveitamento no jogo aéreo. Dourado aproveitou uma cobrança do Depena, mas dois minutos depois o Inter viu o 9 de outubro empatar. Numa falha do René, né? Na saída de bola, o cruzamento vem para dentro da área. O jogador vence, né? O Vitão e o Mentes no meio da área e faz o gol do 9 de outubro. O primeiro tempo acabou 1x1 e com muitas vaias do torcedor. Mas na segunda etapa o Inter volta melhor. E acho que muito pela troca do Tyson pelo Maurício, que aconteceu ainda no primeiro tempo por conta de um desconforto que sentiu o Maurício. Ele saiu com uma entorce no joelho, vai ser reavaliado diariamente e pode ser um desfalque do Inter aí nas próximas partidas. Lembrando, o Inter volta a campo contra o Atlético Goianiense na próxima segunda-feira no estádio Beira Rio pelo Campeonato Brasileiro. Mas o Tyson foi muito bem no jogo. Ele, o Depena, para mim, um dos melhores. Claro, não vou citar o Dourado, que é o Orcon Curro, né? É nota 10, é nota 1000. Foi o melhor jogador do Inter, o mais decisivo. Enfim, o Inter acabou achando também o segundo gol, né? Numa bola parada, um escanteio curto cobrado no rebote. O Dourado faz 2x1. Depois, uma jogada do Edenilson. O jogador do 9 de outubro bota contra o próprio patrimônio, né? Ele que tinha acabado de entrar, né? Um jogador foi expulso do... Eu esqueci o nome do jogador que foi expulso do 9 de outubro. Entra o Quinhonhas, né? E com quatro minutos em campo ele faz o gol contra. E aí o Mano Menezes começa a mexer no time. Chama o Estevam, chama o Cadorini. Aliás, vale o destaque, tá? O Cadorini só entra no jogo hoje porque o alemão sentiu um desconforto muscular no aquecimento, né? Lá onde ficam as reservas atrás do gol. E por isso o Cadorini recebeu uma oportunidade. Então, entrou bem no jogo, né? Ele e o Estevam. O Estevam faz o quarto gol. E o Dourado depois acaba... O melhor, o Dourado faz o quarto gol também numa cobrança de bola parada. E o Estevam finaliza a goleada com o quinto gol. Um gol de carrinho. Um gol que também resgata, né? O Estevam que foi vaiado na sua estreia aqui dentro do Beira Rio contra o Havaí. Recebe agora os aplausos por conta do gol. E passa a ser uma opção também do time do Mano Menezes. Já que o Maurício deve desfalcar o time aí por alguns dias. Na coletiva, o Mano Menezes fez questão de exaltar, né? Que o intervalo foi muito importante para que o Inter voltasse com um ajuste diferente. Ele disse que sentiu que o Inter voltou algumas casas no jogo de hoje, no primeiro tempo. Tanto é que teve o ranço do torcedor. Algumas vaias, alguma impaciência. Mas que isso foi superado no segundo tempo. Disse que precisa que o torcedor jogue junto. Inclusive, principalmente, quando o Inter estiver mal no jogo. Afinal, agora é uma outra competição. É um mata-mata. São sete jogos para o título. E o Inter vem com um protagonismo, né? De campeão da Sul-Americana em 2008. Um time que já foi campeão da Libertadores. E que, claro, né, gente? Agora vira um caldeirão aqui o estádio Beira Rio. Diz que vai precisar do apoio da torcida. E que ela joga junto com os jogadores. O Rodrigo Dourado foi questionado também. Sobre essa volta por cima. Essa reviravolta, né? Do Dourado no Internacional. Ele disse que sabe e que entende o torcedor que o critica. E que também sabe que é um dos mais contestados por estar há mais tempo, né? E que quando o resultado não vem, alguém precisa pagar essa conta. Mas que ele procura trabalhar em silêncio. Procura dar a melhor resposta possível no dia a dia. Para estar pronto quando surge a oportunidade. E surgiu com o Mano Menezes. E ele está dando essa resposta à altura agora. Deve continuar como titular, por óbvio, né? O Gabriel até entrou alguns minutos no segundo tempo. Mas, de fato, o titular é Rodrigo Dourado. O Mano também destacou, gente, sobre o Tyson, né? Que retornou hoje após 22 dias de DM. E falou, né? Que o Tyson tem toda uma questão importante que o torcedor precisa saber. Ele foi repatriado para ser o ídolo, o principal jogador. Mas também é um cara que precisa de um cuidado. Para que não estoure ali na frente. Que não passe a ser um problema. Então, o Inter deu uma pausa para ele. Hoje não deveria ter jogado tanto. Acabou entrando no primeiro tempo muito mais por uma circunstância do jogo, né? O Maurício sentiu. E o Tyson entrou num momento de dificuldade do Inter. Se saiu bem, né? E segundo o Mano Menezes, estava bem no vestiário também. Não sentiu maiores dores. Mas o Inter vai ter um cuidado redobrado com o Tyson agora. Para que ele não seja uma constante, né? De parar e jogar. Parar e jogar. Para ter uma constância e para ser o jogador importante que é. Afinal, o Inter repatriou um ídolo. Um jogador vencedor no clube. E que precisa dar esta resposta. Na segunda-feira, como eu disse, jogo contra o Atlético Goianiense. Aqui no Beira-Rio. Lembrando, no Brasileirão, o Inter é décimo primeiro. Vem de quatro empates em sequência. E o Mano disse que é sempre bom acrescentar vitórias a esse período de invencibilidade. Que já dura 11 jogos. O Inter completou 11 jogos invictos. Com essa vitória contra a equipe do 9 de outubro. Amanhã, ou digo hoje, né? Estou gravando esse vídeo. São 1h04 da manhã aqui do Beira-Rio. Então, nesta quarta-feira folga, né? A gente fica de olho nos jogos da Libertadores e representação na quinta-feira. Aí sim, para preparar o time contra o Atlético de Goiás aqui no Beira-Rio na segunda-feira. E você? O que achou do jogo? Quem são os destaques do time do Inter? Deixa aqui no comentário para que a gente possa debater sobre as coisas do Internacional. Aquele abraço. Todo mundo feliz com a vitória e a classificação da Sul-Americana. Eu quero muito esse bicampeonato. Eu acho que é um título muito possível para o Inter, sim, no segundo semestre. Vamos junto? Vamos comprar esse barulho junto? Então, vamos lá. Deixa o like no vídeo e te inscreve no canal. Aquele abraço. Tamo junto. Tchau.